Olá queridos filhos e filhas de fé, tudo bem com vocês? Olha, eu gravei um vídeo ensinando como fazer um banho com anil. É isso mesmo, é um banho de proteção, de aumento de energia. Ó, fabuloso! Daqui a pouco eu vou postar no meu canal um vídeo ensinando como você fazer um banho com anil para se proteger e atrair boas energias, tanto para o amor quanto para o dinheiro. Esse mesmo banho você pode banhar-se do pescoço para baixo após o seu banho de higiene ou utilizar na limpeza de sua casa ou do seu comércio para atrair prosperidade. É muito legal, viu? Não perca! Eu sou o Pai Francisco Borges, este canal é o canal Pai Francisco Borges Oficial e eu quero muito poder te ensinar esse vídeo. Meu telefone é 0 operadora 11 3255 20 05. Faço consultas com Búzios, Tarot e Baralho Cigano. Beijos! Daqui a pouco!